Boa noite. Um garoto de apenas 12 anos que dorme no chão de um quarto alugado tem um sonho. Quer ensinar matemática. Na realidade, ele já faz isso nas ruas da cidade de São Paulo. O menino tem até uma fórmula própria para explicar a tabuada. Nesta edição, vamos apresentar esse personagem e discutir se esse talento pode se perder diante de problemas como a qualidade do ensino. Veja agora outros assuntos importantes desta terça-feira. Ministro Ricardo Lewandowski libera a ação penal do Mensalão e o julgamento vai acontecer em agosto. Dobre o número de casos de gripe suína no Brasil e a Organização Mundial de Saúde alerta para o avanço da doença. Cidade de São Paulo arrecada mais de 700 milhões de reais por ano em multas e o trânsito continua um sufoco. Novo presidente do Paraguai não vê prioridade na relação com vizinhos e diz que só quer evitar uma guerra civil no país. Hungria decide reduzir ainda mais a maioridade penal de 14 para 12 anos de idade. Participam desta edição o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes, e o professor da Faculdade de Medicina, também da USP, Paulo Saldiva. E o que é feito de o dinheiro das multas? Não deveriam melhorar as condições de tráfego? Em São Paulo, a campeã das autuações, investimentos simples poderiam desafogar o trânsito. Ultrapassagem no farol vermelho, desrespeito à sinalização. Falar ao celular dirigindo. É uma infração atrás da outra. Só no ano passado foram aplicadas mais de 9 milhões e 500 mil multas na cidade de São Paulo, o que rendeu aos cofres da prefeitura 724 milhões de reais, 37% a mais do que foi arrecadado em 2010. A lei determina que o dinheiro das multas vá para o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, que tem como objetivo melhorar a mobilidade na cidade. Mas o motorista reclama que os problemas só aumentam. Você acha que o dinheiro arrecadado com multas é bem investido? De maneira alguma. Não? De maneira alguma. Você acha que esse dinheiro vai para onde? Sinceramente não sei, mas investimento em segurança, no trânsito, em vias públicas, com certeza não é. A gente vê principalmente essa época de chuva, a falta de sinalização e também a falta de orientação nas vias. São Paulo conta com mais de 15 mil e 500 quilômetros de vias e 5 mil e 600 cruzamentos com semáforos que muitas vezes contribuem para aumentar o caos no trânsito. O site da CT registrou às 5 horas e 58 minutos da manhã que esse semáforo de um cruzamento da região central de São Paulo estava com problema, mas a equipe de manutenção só conseguiu chegar ao local 10 horas mais tarde, exatamente às 16 horas e 35 minutos. O conserto do semáforo demorou mais de uma hora. Algumas peças trocadas pelo funcionário da CT também estavam com defeito. Getúlio Hanashiro, que por quatro vezes foi secretário municipal e estadual de transportes, reconhece. A precariedade dos nossos equipamentos é muito grande, sobretudo porque são equipamentos já muitas vezes antiquados que necessitam de manutenção quase que permanente. Esse especialista em trânsito conta que só com a revitalização dos semáforos o trânsito de São Paulo melhoraria 30%. Cada vez que você fecha o semáforo, sai de um e para no outro, o que acontece? Significa um choque de fila. São os travamentos, os congestionamentos e com isso a cidade não tem mobilidade. Olha, a produção aqui do Jornal da Cultura entrou em contato com a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que preferiu não gravar entrevista. Vocês veem outro tipo de destino para esse dinheiro que é arrecadado com essa... Todo mundo já fala que é a indústria da multa em São Paulo? Bom, eu, se eu tivesse poderes imperiais e tivesse o poder de dar esse dinheiro para quem eu quisesse, eu pegaria pelo menos metade disso e colocaria em corredores de ônibus decentes. Você consegue fazer um corredor de ônibus hoje por 3 a 4 milhões de reais por quilômetro. Se você quiser então fazer uma revitalização do entorno, da rua, você vai gastar em torno de 20 milhões, que foi a decisão que Nova York fez. Nova York resolveu usar mais para poder não só melhorar o tráfego, mas melhorar as condições de urbanidade. E com isso, com esse dinheiro, você fazia muita coisa e melhorava o trânsito, porque o transporte coletivo ia ser muito mais eficiente do que o transporte individual. Acho que essa seria uma coisa bem legal de fazer. Eu acho que o Saldir foi no ponto. A primeira questão é a seguinte, São Paulo, apesar da arrecadação ser significativa dessas multas, 700 milhões, é realmente significativa, é quase um bi, eu acho que tem menos multa do que a cidade mereceria. O nível de desrespeito na cidade é enorme, em todos os sentidos. Agora, na questão de onde aplicar o dinheiro, eu acho que o Saldir foi o ponto. Tem uma questão estrutural por trás desse problema de trânsito, que não é melhorias para o transporte individual de carro. Isso aí é uma luta em glória, é uma luta que você já sabe. Então, quando se pergunta aí no público, em geral, é melhorar o sinal, etc. É claro que tem que ter um choque de mudança estrutural na questão de transporte. Talvez esse recurso, não 50%, mas 100%, deveria ser usado para isso. Porque melhorar na margem a questão do tráfego, do jeito que está hoje, da estrutura hoje, é jogar dinheiro fora. E aí a gente está falando aqui dos motoboys que também se acidentam demais. Está tudo ligado, não é? Eu acho que não existe a possibilidade de uma cidade do tamanho de São Paulo andar com transporte individual. Hoje se calcula que mais ou menos, em São Paulo tem mais ou menos 6 a 7 milhões de veículos, cabe um milhão. A sorte é que nem todo mundo está andando ao mesmo tempo. Quando você tem um feriado ou uma chuva, que o pessoal sai com mais carro, dá esse caos. Então, não dá para imaginar que São Paulo vai fazer isso. Nós temos que partir para transporte de massa, que seria o metrô, e corredores de ônibus, para que você pudesse capilarizar esse transporte. Significa que você vai tirar espaço de carro para colocar ônibus. E isso, acho que nenhum prefeito tem coragem de fazer, porque se ele fizer, ele não se elege nem para síndico de prédio. No futuro. No futuro. Quer dizer, é uma cidade rica, uma frase do Penhalossa que foi marcante. Não é a cidade que o pobre anda de carro, é que o rico anda de transporte coletivo. Essa é a verdadeira cidade rica. É a cidade onde você tem uma modificação de hábitos e que você recupera o espaço urbano para a maioria da população. E melhorar as condições dos ônibus que estão caindo aos pedaços. O motorista dirigir ali, não com aquele barulho no ouvido dele que é enlouquecedor. Aí ajuda ele a virar um monstro no trânsito. Sabe por que aquele motor na frente, significa que aquele ônibus, depois de 10 anos, vai ser vendido para ser caminhão. Por isso que não pode ter um motor atrás. Ah, é? É, porque a tarifa que você paga, significa que depois de 10 anos, o ônibus acabou. Mas ele não acabou. Ele ainda tem mais 20 anos de vida útil. Então, a gente está pagando uma tarifa maior, porque ele está contando com a deterioração completa do ônibus. E ao mesmo tempo, o ônibus é vendido para fora. Por isso que você acabou com o trollibus. Você não tem para quem vender. Ainda você paga a tarifa de pico às 6 da tarde. A eletropaulo, ou eletrofalto, como eu chamo, ela trata chuveiro elétrico igual ao transporte coletivo. Como é que você vai fazer um transporte com baixa emissão e com menos ruído com um sistema como esse? Imagina para quem está dirigindo um ônibus. E ali o Getúlio Ranashiro estava falando dos equipamentos e tudo. O que a gente vê nos cruzamentos aqui na cidade de São Paulo? Então, o sinal, o farol, como a gente diz aqui, em cima, um outro apagado embaixo. Quer dizer, parece que foi feita uma troca ali que você não sabe direito se foi necessário, não é? Se o equipamento realmente precisava ser substituído. Paulo, mas só um comentário com relação ao Sadia. Eu tenho minhas dúvidas, senhor Diva, se um prefeito que assumir a questão de transporte para valer em quatro anos, se ele não dá um choque de eficiência e é eleito sim no quarto. Mas ele tem que ter um plano de saída, porque não dá para esperar no meio do mandato, e tem que ter, vamos dizer, orientações claras nesse sentido. A solução técnica parece que existe, a questão é a decisão política. É testosterona política que eu chamo, ter uma coragem, uma força maior. Olha, um perigo invisível nos céus das grandes cidades. Os escapamentos dos ônibus e caminhões despejam no ar poluentes que, além de causarem o efeito estufa, afetam a saúde da população e ainda provocam prejuízos à economia do país. A poluição te incomoda? Você sente ela no seu dia a dia? Sim, com certeza. O olho que arde, a garganta que pega, o nariz fecha. Tem vez que ter até um médico. Um dos maiores culpados por tanta reclamação é o diesel, que no Brasil tem uma concentração de enxofre entre 500 e 2 mil partes por milhão. Só para se ter uma ideia, no Japão são 10 partes por milhão. Na Europa, de 5 a 15. Em 1993, uma lei federal tentou mudar esse cenário. determinou que, a partir de 2009, os índices de enxofre no óleo diesel fossem reduzidos para 50 partes por milhão, o que não aconteceu. O Laboratório de Poluição Atmosférica da Universidade de São Paulo calculou o prejuízo que esse combustível mais nocivo causa à saúde da população e chegou a números preocupantes. Se o diesel com mais enxofre não for substituído até 2040, cerca de 14 mil brasileiros das maiores cidades do país devem morrer vítimas de doenças provocadas pelos poluentes. Outros 33 mil seriam internados com problemas cardíacos e respiratórios. O tratamento dessas pessoas, a saída delas do mercado de trabalho e os recursos que, com isso, elas deixam de movimentar podem atingir 23 bilhões de reais. Os pesquisadores da USP revelam também que a poluição reduz a expectativa de vida das pessoas. Um morador de Curitiba, por exemplo, chega a viver até 3 anos e meio a mais do que um paulistano, um habitante de uma cidade pequena, até 8, 10 anos a mais. Eu acho que está mais do que na hora de saúde permear toda e qualquer decisão na área ambiental. Cabe ao Ministério Público, cabe às entidades sérias exigirem o cumprimento na justiça. Quando e como isso vai ocorrer é uma situação de urgência para todos nós, especialmente para nós que moramos em São Paulo. Mas, Saudiva, quando a gente vê essas matérias, a impressão que eu tenho, assim, analisando ali as falas, é que parece que a gente tem leis, tem pesquisas que mostram as consequências e tudo mais, só que antes existe uma necessidade de agradar alguns cofres. É. Passa por aí. Nós estamos escutando dinheiro. Nós estamos trocando saúde por dinheiro. Veja, o diesel limpo entrou com 3 anos de atraso. Esse atraso de 3 anos é que vai fazer com que morra 14 mil pessoas a mais até 2040, quando o último desses dinossauros... Porque, veja, abaixo do teu... O enxofre, quando se reduz, você pode colocar um catalisador no caminhão ou no ônibus. Então, com isso, se reduz quase que 10 vezes a poluição emitida por um veículo diesel. Em São Paulo, 40% da poluição é diesel. Então, o que acontece? Você atrasou 3 anos, você nunca vendeu tanto caminhão sem catalisador como agora, por causa do preço. O caminhão é mais caro. E o que é mais importante, o diesel limpo é mais caro que o diesel sujo. Então, qual é a política que você está fazendo? Então, é mostrando que a gente está, de alguma forma, não tendo mais gestão. Agora, eu gosto dessas matérias, sempre a gente tem uma referência, assim, como acontece em outros países, para ver como é que a gente está se comportando aqui. A gente pode ter essa referência em países mais desenvolvidos? Como é que isso ocorre? Então, vamos pegar os Estados Unidos. O Bush, que não é, digamos, a referência ambiental do mundo, ele abaixou fortemente o teor de enxofre no diesel contra o lobby dos caminhoneiros e das petroleiras, porque fizeram uma conta para ele. Para cada dólar investido em redução de enxofre no diesel, ele ganhava 8 dólares em saúde nos dois anos seguintes. Então, era um bom negócio para o Estado. O que a gente fez? A gente adiou por três anos, teve gente que ganhou dinheiro com isso, mas eu tenho uma verdade. Alguns de nós vamos perder tempo de expectativa de vida e pior. Quer dizer, nós chegamos num diesel de baixo teor de enxofre nas cidades, ainda existem nas estradas, mas uma quantidade muito pequena, mas a gente não tem um estímulo econômico. Nós não tivemos um mecanismo de fazer com que, mesmo nos caminhões antigos, hoje um diesel mais limpo. E quer dizer, um país como o nosso, que é um país em desenvolvimento como tantos outros, vai sofrer, porque com uma economia em crescimento, isso reflete diretamente nos caminhões que estão circulando, etc. Vamos pegar do ponto de vista global, para fazer uma análise internacional. Onde você tem muita poluição, você não tem publicação científica para isso, mostrando os efeitos. Quer dizer, os processos sujos estão migrando para o país que não tem condição de se defender. É o que você chama de racismo ambiental. É o racismo ambiental, que é muito praticado, inclusive, no Brasil. E também tem uma coisa que eu chamo de maquiagem verde. Quer dizer, essas empresas que poluem nas cidades vão fazer chapinha no mico leão dourado, vão ilustrar o casco da tartaruga no Projeto Amar, e se advogar um direito de ser chamado de verde, quando elas não são verdes, não são a estratégia de negócio central. Para encerrar, Sêndes. Eu acho que tem um componente econômico aí, que tem, obviamente, o lobby Petrobras, e a forma como ele lida com os agentes que deveriam regular isso de maneira mais forte, que é também uma relação perversa com relação... Por exemplo, a matriz de transporte no Brasil é basicamente de caminhões. Então, o elemento diesel, ele não é só um problema de saúde. Quando você aumenta o diesel, o custo do diesel, ou qualquer combustível, ele aumenta o custo geral da economia, porque nós somos uma economia que anda de caminhão. Agora, isso, além de ter um impacto de custo, ele tem um impacto na inflação. Então, o governo tem uma política míope com relação à questão do combustível, porque se você aumentar o combustível, você também pressiona a inflação. Então, mesmo atores, a princípio, insuspeitos, como que estão no Ministério da Fazenda, etc., eles também vêm com um certo receio toda essa cadeia de valor aí, porque eles acham que têm medo de pressionar o custo da economia, pressionar a inflação por outro lado, e por isso, talvez, se aliam a esses atores que você se referiu, que têm um interesse mais direto. Então, é um conjunto de forças poderosamente contra a uma melhoria necessária. Posso falar, Márcio, uma frase só? Eu sei que eu fico nervoso com isso, mas eu acho que é o momento da gente fazer a sociedade... Não tem nenhum outro médico aqui na mesa. Então, mas a sociedade protetora do ser humano, que não existe, então a gente precisa afundar, porque na cidade pode tudo, nossa legislação ambiental dos anos 70, enquanto a gente avança em outras áreas ambientais, nas áreas remotas. Esse mês está lançado, então. O alerta mundial, 280 mil pessoas morreram vítimas da gripe suína no auge da pandemia em 2009. O número é 15 vezes maior do que o anunciado pela Organização Mundial de Saúde há três anos. O alerta foi dado pela revista britânica The Lancet Infectious Disease, uma das mais importantes de ciência no mundo. Segundo a publicação, em 2009, o vírus H1N1 matou 280 mil pessoas em todo o mundo. 80% das vítimas eram jovens e adultos de meia-idade, com menos de 65 anos. Essa é a primeira pesquisa que inclui países do Sudeste Asiático e da África, que representam 38% da população mundial. Só nessas regiões foram registradas 59% de todas as mortes por gripe suína. Três anos depois da pandemia, a Organização Mundial de Saúde alerta que o risco de um novo surto ainda existe. No Brasil, em 2012, o número de vítimas fatais dobrou em relação ao ano passado. Em 2011, foram 27 mortes. Este ano, em apenas seis meses, o H1N1 já matou 51 pessoas, a maioria no sul do país, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Saudívia, rapidamente, algo para dizer sobre gripe suína, vacinação? Não, olha... Boa notícia atrás disso tudo? Tem, tem. Veja, primeiros 59 pessoas é um número relativamente pequeno em relação à mortalidade da gripe comum, dessa sazonal. E tem uma notícia, digamos, boa dentro dessa história, é que quando você tem a gripe suína, aparentemente você tem uma imunidade contra todos os outros subtipos de gripe. Então, talvez, a gente estudando melhor esse vírus, a gente possa ter um mecanismo de vacinação mais eficaz contra todas as formas de gripe. Quer dizer, quem pegou a gripe suína e saiu dela está imunizado com relação às outras variações? Isso sempre existiu. Por isso que você pega a gente jovem que nunca pegou, nunca passou pelos episódios de gripe. Por isso que morre mais jovem nessa história. Então, pessoas que têm algum tipo de imunodepressão. Agora, o que aparece, o que aconteceu, também publicado no Lancet, é que quando você tem a gripe suína, a variedade suína, você pega as outras formas do gripe, do vírus da influência, e você tem uma certa, digamos, você tem a força. Saudível, para encerrar esse bloco, que eu preciso ir para o intervalo, eu lembrei aqui que teve uma telespectadora que ontem a gente falou sobre coração, veias e riscos de problemas do coração, e a gente falava sobre o sal. E ela pergunta por que o sal é tão ameaçador para a saúde do coração. Porque o sal é uma forma de você absorver líquido e aumentar a pressão arterial. Quer dizer, quando você toma muito sal, e teu rim é meio ávido, porque você filtra 180 litros de água, passa pelo rim, e você só urina 1 a 2 litros. Como é que você faz para absorver essa água? Puxando o cloreto de sódio para dentro do nosso corpo. Então, se você tiver muito sal, você puxa mais, e você consegue aumentar o volume circulante, e a tua pressão arterial aumenta muito. Então, pessoas que têm tendência a ser hipertensas, elas vão, quando comem uma dieta com muito sal, ter uma pressão maior, consequentemente, maior risco de mortalidade cardiovascular. Então, é melhor eliminar o máximo que puder o sal da... E eu desconfio que a nossa... Quando você vai comer comida fora, a gente põe uma quantidade maior de sal do que deveria colocar. Por que esse traço? Eu acho que é um hábito normal, a gente gosta... A gente acha que é agosto o sabor dos alimentos e tal. Exatamente. E você tem aquela história, muitos de nós comemos do Nordeste, da região do Centro-Oeste, que pega carne defumada, que você usa o sal como uma forma de impedir a deterioração da carne. A seguir, novo presidente do Paraguai não vê prioridade na relação com os vizinhos. E ainda, um pequeno gênio da matemática que dorme no chão, dá aula nas ruas de São Paulo. E ainda, um pequeno gênio da matemática que dorme no chão, dá aula nas ruas de São Paulo. E ainda, um pequeno gênio da matemática E ainda, um pequeno gênio da matemática E ainda, um pequeno gênio da matemática que dorme no chão, dá aula nas ruas de São Paulo. E ainda, um pequeno gênio da matemática que dorme no chão, E ainda, um pequeno gênio da matemática que dorme no chão. E ainda, um pequeno gênio da matemática Legenda Adriana Zanotto